Serafina foi anunciada e teremos aí no game uma versão 2.0 do Poseidon, esse que não flerta mais com o Meta. Então, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nenx Sanky's Awakening. Vamos conferir se a Serafina tem potencial de acordo com o histórico dela, que não é um dos grandes aí, pra gente avaliar do que ela poderá ser capaz. Então, lendo um pouquinho dos resumos sobre a Serafina, que eu não li o mangá inteiro, tá? Eu vou especular do que a Serafina pode ser capaz. Pra começar, a Serafina tem meio que duas formas na sua versão mangá. Ela tem a sua versão humana, beleza? Que a gente pode falar que essa daqui é ela já falecida. E temos a versão dela do Gaiden do Degel, tá certo? Que no Gaiden do Degel, que pra quem não sabe é como se fosse uma mini história do Degel de Aquarius. Então, ela tem essa forma humana e também temos a forma dela já com a armadura, a escama, né? De Poseidon. Então, teríamos aí duas formas. E falando em duas formas, eu já penso em duas estratégias que a Serafina poderia vir aqui no game. Sim, ter duas formas na vibe do Alone, né? Então, ele encheria uma barrinha, ela ficaria na espécie de um casulo, né? Ela já falecida. E como que essa barrinha poderia encher? Seria, sei lá, alguma coisa a ver com... Ah, vai gastando energia, vai enchendo a barrinha, né? O Alone enche a barrinha conforme a quantidade de ações sua. Então, teria que ser alguma coisa mais diferente. Ah, a quantidade de ataques que você causa no inimigo, a quantidade de buffer que você aplica no seu time. Enfim, seria uma forma de encher uma barrinha, porém, não seria nem com a ação sua, nem com ação do inimigo, que é a do borboletão, tá certo? Temos a do Dano, que é a do Cardia. Então, vamos conferir como que seria esse enchimento de barrinha da Serafina. Então, se você não quiser encher a barrinha dela, por exemplo, ela fica na sua forma de casulo, podemos dizer assim, e assim ela fica sempre como suporte, né? Até que você enche a barrinha ou decida encher a barrinha, e aí você vai e coloca ela na sua versão de Marina Poseidon, né? E assim ela virando uma DPS. Outra forma também, que seria uma forma dela ter as duas formas, seria pegando aí também a vibe de Lune e de Baulon. Eu não tenho aqui o Lune, deixa eu ver. Aqui o Lune, então começaria ela na sua forma humana ou na forma de casulo também, pode ser as duas formas humanas, casulo ou como ela humana mesmo, do Guide e do Degel. E aí você teria uma habilidade ativa para evoluir igual ao Lune. Então, ela vai e veste a sua escama de Poseidon. Ou seja, seria uma mecânica legal, mas como vocês podem ver, é uma mecânica ainda bem diferente do nosso deus Poseidon, né? Que trabalha aí com infinitas habilidades que ele pode ter. E assim, como o Poseidon também tem infinitas habilidades aqui, será uma mecânica também bem diferente, né? De Poseidon, de Artemis, de Hypnos, por exemplo, que você vai ter um leque. Ela vai ter essa vantagem de ter duas builds. A build do Alune, na forma humana e na forma possuída. E a build do Lune, na forma sem estar com a armadura e com a sapure de Lune e de Baulon. Então, seria uma mecânica que vai dar um leque de opções para ela. Como ela é uma personagem mais recente, eu espero que ela seja mais trabalhada do que o Alune, do que o Lune, né? O Alune, ele é muito ruim na forma humana. Eu acho que não vale a pena, né? Por isso que eu tenho até uma certa resistência de fazer builds com o Alune. Não fica possuído na roda da 1. Porém, o Lune, ele já fica legal. O Lune é o contrário, né? Ele é bem mais interessante. A gente usa mais o Lune na sua forma sem a sapure. Então, essa aí é a primeira premissa que eu espero da Serafina. Que tem a build, tanto na forma sem escama e com escama de Poseidon. É inquestionável. O Shura Divino, ele é um personagem que foi mais beneficiado com todos os lançamentos recentes no game. Está sendo beneficiado aí absurdamente com o Aiolo, já que ele é o melhor combo com o Aiolo Divino. É o Shura Divino. Temos aí o Saxapur, que comba demais com o nosso amigo Shura Divino. Teve o CR do Lune, por exemplo. Temos o Money Gold, que recebe vantagem por ter o Shura Divino na compra. Então, o Shura Divino, ele é um personagem que está recebendo muitos benefícios um atrás do outro. E a minha expectativa é que a Serafina possa ser a primeira personagem a tentar tirar um pouquinho o Shura do meta. Alguém botar perigo no Shura, além de controle, né? Cauter universal com algumas ressalvas, né? Com imunidade e tal. Então, o Shura, ele precisa de mais Cauters hoje no meta. Eu acredito que a Serafina possa ser aí a primeira personagem que a T-100 pode desenvolver para começar a queda do Shura e a galera hypar em investir na Serafina para começar a eliminar mesmo o Shura Divino, começar a queda do Shura Divino, para ter uma maior variedade de DPS, né? A gente sabe que o Kano está há muito tempo aí no meta e só para vocês verem, o Kano é tão quebrado que todo mundo que veio praticamente beneficiou o Shura e não beneficiou o Kano. E o Kano está aí firme e forte. Então, eu adoraria que a Serafina tivesse aí uma vibe principalmente para neutralizar o Shura. O Kano não está sendo beneficiado hoje no meta, mas ele ainda é muito quebrado. Mas vamos deixar o Kano quieto, né galera? Vamos deixar o Kano quieto, né? O DPS do Free-to-Play atualmente é o Kano que está na pool e tem volume de habilidade em vista no Kano de Gêmeos antes que ele fique obsoleto ou antes que o upskill dele vaza da troca ilimitada, tá? Então, o que poderia ser a Serafina nesse contexto? Como eu disse para vocês, eu acredito que ela possa ter, né? Não quer dizer que ela vai ter essas duas formas, mas eu chuto que sim, né? A minha especulação, mas vocês vão comentando aí também do que vocês acham que ela poderá ter. Proteção. Alguma espécie de proteção em inimigo, em aliados. Quando ela estava na forma humana, ela gostava de ajudar o seu vilarejo, a sua cidade, né? É o contexto da história dela, do Garden, do Degel, né? Porque na história do Lost Canvas, ela já está morta, né? No Lost Canvas, então ela não faz nada. Ela tem mais visita, mais tempo de texto, de imagens no Degel. Então, ela fica lá, em resumão, ela só fica lá para... Querendo proteger a sua vila, ajudar a sua vila, a sua cidade. Ela é raptada, o Degel ajuda ela e acabou. Em resumo, seria isso, né? O contexto da história do Degel de Aquário. Como ela protege, né? Então, eu acho que eles podem pegar essa vibe dela de suporte, ou dar ela de forma humana, e dar um escudo para todo mundo. Dá um escudo que anula uma... De todo mundo, o primeiro ataque anula o dano. Interessante, né? Então, para atacantes em área, por exemplo, vai prejudicar, porque vai ficar alguns aliados, né? Algum do seu time, protegidos do ataque do Shura. Ah, eu estou focando em acertar somente o Money Gold. Aí chegou lá a Seraphina, protegeu todo mundo. Mas eu estava acertando o Money Gold, os outros cinco estão com proteção. Shura atacou, pronto. Já nerfou um pouquinho do dano aí do Shura. Não seria o suficiente para nerfar o Shura cabulosamente, né? Provavelmente na rodada 3 e 4 ele poderia rebentar mais. Mas o Shura com buffers na rodada 1, isso aí poderia, como posso dizer assim, ajudar bastante na redução de dano. E quem sabe aplicar ainda algum debuff quando esse shield é destruído, né? Uma redução de ataque, por exemplo. Ou então anula o aliado. Ah, quebrou. Eu vou proteger um aliado. Quebrou o escudo, controlado. Vai tomar um atordoamento, por exemplo. Causa um efeito lá que ao quebrar o escudo atordou o inimigo. Então o Shura não está nem querendo atacar o alvo com o escudo. Mas como ele ataca em área, quebrou o escudo, ficou ainda controlado. Achei legal isso aí também. Eu acredito que ela vai trabalhar aí com algum buffer que vai prejudicar principalmente aí os atacantes em área. Será um buff, talvez, ou em área, né? Protegendo todo o seu time, como é o Yuzuriha, por exemplo, que dá o buff aí em todo mundo. Ou pode ser um buff single target mesmo, igual eu mencionei agora. Protege um aliado e ainda, depois que destruir, controla. Ah, mas é igual a Yuzuriha. A Yuzuriha faz isso também, só que a Yuzuriha engloba todo mundo. A Yuzuriha também não está no meta, então... Seria essa skill aqui que eu estava me referindo aí da Yuzuriha, que ela protege o aliado. E depois, ela consegue ainda atordoar quem quebrar a proteção. Então, eu acho que poderia ficar nessa vibe dela como forma humana. Literalmente, um buffer, igual é o Alone, botando aí a cura no seu time, né? Então, o Alone só tem habilidade de suporte, né? Na sua forma humana, né? Não é agressivo, é mais protetor. A Serafina será uma vibe protetora também. Porém, tudo muda quando a Serafina também receber a sua escama do Poseidon. Então, enchemos a barrinha, ou você ativou a skill de ativar a escama, né? Não sei qual seria essas duas versões aí que ela poderia vir, de acordo com essa especulação minha. E aí, ela poderia aplicar algum efeito, né? Porque o que acontece? Quando quebra a pedrinha dela, que está com o cosmo do Poseidon, e o cosmo do Poseidon vai para ela, vem um poder muito grande para ela, né? Que é o poder de um deus. E aí, ela fica cabulosa. Esse poderia refletir que na hora que ela transforma, né? Transforma não, ela veste a escama do Poseidon e quebra essa pedrinha, poderia causar algum efeito. Hoje, o Lune só, né? Tira a armadura e ganha uma ação extra. O Alune só fica possuído e purifica. O Alune só purifica aí quando ele fica possuído. Ela poderia ser muito mais agressiva. Podendo, por exemplo, causar um dano nos adversários. Ou quando ela estivesse na sua forma de morta, se não usarem ela de forma viva, né? Que ela pode usar a forma morta, a forma viva. Se usarem ela de forma morta, poderia ela, como posso dizer, acumular dano, igual ao Camus. Cadê o Camus Divino aqui? Ela poderia ficar lá na sua forma, tipo, numa espécie de casulo, igual ao Camus. E aí, em um determinado momento, vai quebrar o... Aquela Oricálculo lá com o Cosmo do Poseidon. E aí, ela vai ficar possuída pelo Cosmo do Poseidon. Então, isso aqui seria muito mais legal se ela tivesse barrinha. Então, se ela não... Se você não quebrasse a barrinha na rodada 1, por exemplo, ela iria ficar muito mais tempo. Ela pularia a vez dela e ela ficaria mais tempo ainda acumulando dano para refletir esse dano nos inimigos também. O único paia é... É que vai ficar com uma mecânica parecida com o Camus e isso já me desestimula que isso possa acontecer. Mas poderia curar o seu time, por exemplo, gerar um shield para o seu time. Segue aquela mecânica, né, de vai ser vantagem contra atacantes em área. Porque atacantes em área não precisa selecionar ela para ela tomar dano e ela ter esse efeito adicional, tá? Lembrando também que, ao contrário do Camus, que ele fica imune a dano, a Seraphina não. Ela vai sofrer dano, sim, nessa situação. Talvez um dano reduzido, igual ao Alône na forma humana, né? Para ela poder tancar mais e ficar mais tempo na luta, que o inimigo não vai querer focar ela, né? Fica aquela coisa meio cabulosa, né? Eu não vou focar ela porque vai ser difícil eliminar, igual ao Caim, igual ao Alône. Mas também, se eu acertar ela, né? Tipo, com ataque aleatório, ataque em área, eu ainda vou tomar um prejuízo por causa desse time que eu estou utilizando, que ataca a Seraphina, querendo ou não. Bom, essa aí seria uma das mecânicas da forma de evolução que eu acho que ela pode ter também, que poderá ser aproveitada e sendo, sim, uma das melhores evoluções, né? O Borboletão, por exemplo, né? Que é o Bill, é o Mew, é o outro que trabalha aí com barrinha, não causa tanto efeito assim também, que pode ser a mesma coisa, não fazer nada. E o Cardio também, pode ser alguma coisa veio com o Cardio, encheu a barrinha, não faz nada, além de ficar somente com uma build. O Oneiros é outro que evolui, né? Ele não tem barrinha, mas ele tem estágio de evolução e quando ele evolui também, ele tem aí aquele ataque em área monstruosão dele, né? Então, a Seraphina poderia ficar com essa vibe de evoluir, toma pra dentro. Então, vamos para o último estágio, o estágio onde a Seraphina estará com as camas do Poseidon, mas antes, não esqueça de deixar aquela moral, galera, com seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar. E agora, vamos falar do que esperar da Seraphina de forma DPS. É, também não tem muito o que dizer sobre a Seraphina, ela simplesmente começa a destruir todo lugar com poder crescente. Então, acredito que ela vai ter mecânicas de aumento de dano. Há um aumento de dano conforme cada ação do inimigo, igual a Marechal Pandora vai bufando todo mundo, aumentando seu dano. A Seraphina, ela poderia ter uma mecânica assim, toda vez que um alinhado jogar, aumenta o dano dela, toda vez que um inimigo jogar, aumenta o dano dela. Então, ela teria um dano crescente e, assim, um ataque em área também. Eu acho que é super válido, já que ela quer destruir tudo, né? Destruir o planeta, podemos dizer assim, né? Com causa do Poseidon descontrolado. Então, a Seraphina, ela poderia ter uma mecânica dessa também, de aumento de dano contínuo, conforme as ações do inimigo, por exemplo, ou suas ações, ou conforme você gasta energia, vai aumentando a energia, né? De habilidades, vai aumentando aí também o poder de ataque dela. Ela poderia ter um ataque em área, um ataque single target mesmo, de ataque básico, que eu não tenho expectativa que pode fazer muita coisa também, pra falar a verdade. E seria isso. Acho que só seria um dano crescente em área, mas eu acredito que a Tessente deva desenvolver mais aí, essa outra forma de DPS que ela pode ter. Ela poderia ser o controle, né? Por exemplo, ela poderia ser um DPS de alvo único, também tem uma outra habilidade de alvo único interessante, interessante, mas eu não tô com uma criatividade no momento de como que seria, né? As mecânicas singulares que a Tessente poderia desenvolver. Mas eu acho que ela só vai ter duas skills, um ataque em área e um ataque, cinco ataques, que seria skill 1 e skill 2, né? Ataque básico e uma skill 2, que vai receber buffer de alguma forma, né? Um aumento de dano de alguma forma, pra ela ficar perigosa conforme ela está aí em campo. Não é igual o Death Terus, que tá sendo buffado toda vez que o inimigo toma lá, tem uma ação e ele pega uma supernova pra ele, então vai ser uma mecânica mais ou menos Death Terus, porém, de uma outra forma. E é isso, Cavaleiros Amazonas, esses são as minhas especulações sobre o que esperar da Serafina, tá? Ela não aparece com habilidades na história, como eu disse pra vocês, ela é mais ou menos a Artemis na história, ela só conversa, né? Tipo assim, um ato de conversa da Taori Shun, pedindo ela ajuda e ela fala não. Então, em resumo, e acabou essa participação da Artemis. As habilidades dela foi toda inspirada mesmo na mitologia da deusa Artemis e tal, ao invés de ser inspirada na obra, porque na obra do Next Dimension, a Artemis não usa nenhuma habilidade. A Serafina também, é bem que ela não usa nenhuma habilidade, mas nós podemos pegar esse contexto de história, que ela tem bem mais do que a Artemis, né? A sua forma humana, a sua forma de Poseidon e tal, ela nem sequer já que a Artemis só conversa. Então, dá pra gente tirar alguma dessas mecânicas aí também. Até mesmo, se terem colocado o oricalco, pode refletir também que aquele oricalco no easter egg da Serafina sirva pra alguma coisa no design do game, né? Mostrando aí, talvez, essa identidade de duas formas. Então é isso, vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, esse bate-papo. Comenta aí também as suas especulações do que vocês acham que a Serafina será capaz. Agradeço muito quem viu hoje. Então já vou desejar boas festas aí natalinas pra vocês, porque agora é a minha vez de me aprontar pra rolar aquelas festas. Então, quem tiver festa, boas festas. Quem não tiver festas, bom descanso. Quem tiver trabalhando aí no Natal, bom trabalho. Que hoje seja um dia aí diferente. Obrigado pela visita aqui no canal e nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri